Oi, pessoal! Então, hoje o videozinho é sobre minha lava-louça. Nós escolhemos essa aqui, ó, Brastemp, Ative, Oi de Serviços, tá? É meu primeiro contato com ela. Eu vou estar usando até o sabãozinho que veio, né, dentro. Amanhã que eu vou estar saindo pra comprar e vou fazer um teste aqui com ela. Primeira lavagem, vou mostrar pra vocês e vou usar ela durante a semana inteira e volto pra conversar com vocês, falar o que que eu achei, qual a melhor função, o que que eu tô achando aí dela, tá bom? Ó, acabei de acomodar as louças, estão vendo? Estão bem sujos os pratos e vamos ver, né? Vou botar agora aqui o sabãozinho. Me entrega aqui, filha, por favor. Gente, que estranho. Ó, vou colocar ele aqui e vamos lá. Ó, começou. Eu optei pelo rápido, né, porque a gente tá sendo secante, só tô com sabão, né? Então, começou aqui. Vamos ver agora, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o resultado da louça. Então, pessoal, acabou, ó. Olhando assim, aparentemente, tá tudo bem limpinho. Os pratos que estavam bem sujos, ó, estão todos branquinhos. E aí eu vou deixá-la aqui com a portinha aberta pra ela secar, né? Porque como eu falei pra vocês, eu tô sem o secante, que é a primeira vez a gente tá usando até o sabãozinho que veio. E eu vi várias resenhas no YouTube e tem gente que optou por não usar o secante, que acha que não tem tanta diferença. E aí só uso o sabão e deixo ela aberta assim, fala aqui em 30 minutinhos, a louça já tá totalmente seca, porque como já é água quente, rapidinho evapora, né? Então é isso. Como eu falei também pra vocês, vou fazer o teste aqui a semana inteira usando, testando várias coisas e volto pra falar pra vocês o que que eu achei de verdade dela. Mas pela primeira impressão já super amei. Ó, dia seguinte, tá tudo seco e limpo e não tô vendo nada manchado, tá? Como o pessoal falou aí que ficava com a manchinha e tal, não tô vendo. Então, pra mim já funcionou essa ideia de lavar só nesse programa aqui, né? No rápido, que não tem a secagem e deixar ela aberta pra secar sozinha. Até porque a minha ideia é usar, tentar ligar ela uma vez só por dia, né? Juntar a louça, ó o copo, ó. Não tem nada de gotinha manchando nada dele, ó. Tá vendo? Então, esse ciclo aí do rápido pra mim já gostei. Mas vamos lá testar também com o secante. Então, aí eu lico o Acro Spray e ele vai dar um jato aqui nela só pra tirar o excesso pra não colar, né? E não ficar com mau cheiro aí na louça. E aí eu vou juntar com o do lanche da tarde e da janta e só a janta que eu vou lavar. Aí mostro pra vocês esses pratinhos que vocês viram aí bem sujinho, tá bom? Então, pessoal, eu vim falar pra vocês a minha experiência com a lava-louça. Pois bem, ó, queimei a língua. Nunca quis saber de lava-louça na vida. Nunca, nunca, nunca. Marido sempre quis, pediu, né? Quando a gente morava no apartamento do Rio. E eu falava, não, não tem necessidade, não precisa. Porque eu tinha aquela visão de antigamente que pra eu usar eu precisaria limpar, né? Tirar aquele excesso, aquilo tudo. Então, já que eu vou tirar aquilo tudo, eu já lavava. E não é bem assim, gente. Isso é um pensamento lá de, ó... Antigamente, época das nossas mães, avós que tinham. E antigamente, sim, precisava tirar todo o excesso e limpar bastante pra poder colocar na máquina. Hoje, não. Do mesmo jeito que eu raspo aquele excesso de comida na lixeira pra colocar dentro da pia, é o mesmo jeito. Você vai só tirar os grãozinhos, né, que sobrarem lá de arroz, de feijão, pedacinho de carne, enfim. E vai colocar aqui dentro com aquela crostinha de feijão, com molho de tomate, com molhinho do estrogonofe, com tudo. E ela vai limpar, gente. Eu fiz a experiência com ela. Tô usando já há uma semana e tô vindo aqui contar pra vocês. Então, assim, fui super surpreendida e estou amando como que eu fiquei esses anos todos sem essa belezinha. Então, se você tá casando agora, tá planejando aí seu apartamento novo, já planeja lá um cantinho na cozinha pra ela, porque vai te ajudar muito no seu dia a dia. Ela tá aqui improvisada, ela tá em cima da minha máquina de lavar, tá na lavanderia. Aí eu fiz uma ligaçãozinha ali na pia, né, na torneira do tanque, pra ter uma saída, uma entrada de água pra ela. E ela tá fazendo a saída dela dentro do tanque. Está provisório, porque a gente tá nesse apartamento aqui provisório, mas com certeza quando a gente mudar eu vou ter lá o cantinho certinho dela. Tem que ter, porque, nossa, ajuda muito, muito, muito. Eu vou mostrar pra vocês os sabões que eu tô usando e o secante. Eu vi várias resenhas aqui no YouTube e aí tem gente que não usa o secante, fala que não tem necessidade, não vê necessidade, tem gente que usa e fala que qualquer um mais baratinho funciona. Então eu comprei um bem baratinho, vou fazer a lavagem com ele. E eu tô usando essa semana toda ela sem o secante e já estou apaixonada. Então vamos usar com o secante e vamos ver hoje como é que ela vai ficar. Eu tô usando esse sabão, que é o que todo mundo... Esqueci a palavra, gente. Indicando o secante. Eu comprei esse aqui, ó, tá vendo? Me custou R$7,99 esse 100ml. Esse aqui eu paguei em R$450, foi R$25,90. Ou R$24,90, não me recordo agora. E esse aqui eu ainda não usei, mas tem, ó, meio quilo da marca do Extra, né? Me custou R$17,00. Mas eu só tô usando esse daqui, tá? Eu comprei esse aqui agora pra fazer um teste também, pra ver, né? Como é que fica a louça com esse, porque ele é bem mais barato do que esse. Então vamos ver. De repente, vale a pena aí a troca, né? E o secante, como eu falei pra vocês, eu não tô usando. Eu tô usando ela na função do rápido. E aí a função rápida não tem o secante. Ela não acende o secante, tá? E aí, como eu lavo só uma vez, né? Junto a louça do dia e lavo à noite, eu deixo a porta aberta, ela seca todinha. No dia seguinte de manhã, quando eu acordo, é só aguardar. Tá tudo belezinha, super me atente. E aí eu vou fazer o teste hoje com esse aqui. E vou te mostrar. Olha o estado dos pratos e da louça, tá imundo. Coloquei aqui o secante, cabe 100ml por vez, então foi meu potinho inteiro. E agora eu vou colocar o sabão ali. Espera só um pouquinho. Ó. Tô usando aquele finish que eu mostrei pra você, né? Pronto. Fecha. Tá lá pra sozinha, né? Então, bora lá. Vou fechar. E aí vamos selecionar aqui o programa. Eu vou colocar no econômico. Pra gente tá usando o secante e ver se faz tanta diferença assim na louça, tá? E ligar. Prontinho. Vamos só esperar um pouquinho. Aqui vocês já vão ver os jatos de água que ela solta. Eu já coloquei tudo ali arrumadinho. Olha a sujeira que tá aquele prato de feijão, gente. Só raspei o excesso que sobrou. De trás tá com molho de tomate, porque a gente acabou de comer, foi macarrão. Então, tá bem suja essa louça. Então, pessoal, acabou de finalizar a lavagem que eu fiz com vocês, né? Pra mostrar o secante. E deixa eu ver. Eu vou te mostrar aquele prato, lembra? Olha aqui como é que ele tá. Maravilhoso, ó. Já tá bem sequinho, ó. O prato. Não tem uma gotinha de água nos pratos. Ó. Estão todos super limpinhos. E era com molho, como eu falei pra vocês, né? Os talheres também estão sequinhos. Esse aqui é por ser de borracha. Não sei. Tá um pouquinho ainda molhadinho. Algumas gotinhas. Aqui em cima... É... Tá quentinho ainda. Tá bem sequinho também. Ó o copo. Ainda tem umas gotinhas, tá vendo? Aqui na borda. Mas até a hora de guardar, vai tá belezinha. O potinho aqui, ó. Todo sequinho. Esse aqui, que tá molhadinho ainda aqui em cima. Acumulou um pouquinho de água ali. Assim, pessoal, eu gostei. Mas não sei se tem a necessidade do secar sempre. Não, sabe? Porque eu deixo ela aberta, né? Como eu falei pra vocês. À noite. No dia seguinte, ela tá totalmente seca. E é só eu guardar. E aí eu economizo... É... No caso aqui de função, né? Porque aí eu uso rápido. Mas... Valeu a pena. Tá tudo sequinho. Se eu precisasse agora de guardar ou de usar, já estaria tudo belezinha, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Pra me ajudar na divulgação. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.